O THB tá tocando, isso é modelão Moleque ruim, DJ do Zab Cada um tem sua técnica, vou falar as habilidades Cada um tem sua técnica, vou falar as habilidades Ele soca, nóis prende, dá você Moleque ruim, isso é modelão Dá você, dá você, dá você, dá você Vixe, molhou Camisinha estourou 10x10 é igual a 20p no lado do dia seguinte Aí, vixe, molhou Camisinha estourou 10x10 é igual a 20p no lado do dia seguinte O THB tá tocando, isso é modelão Moleque ruim, DJ do Zab Cada um tem sua técnica, vou falar as habilidades Cada um tem sua técnica, vou falar as habilidades Ele soca, nóis prende Vixe, molhou Camisinha estourou 10x10 é igual a 20p no lado do dia seguinte Aí, vixe, molhou Camisinha estourou Camisinha estourou 10x10 é igual a 20p no lado do dia seguinte O THB tá tocando, isso é modelão Moleque ruim, DJ do Zab DJ do Zab DJ do Zab DJ do Zab Este Seja meto